Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje, tô trazendo aqui uma pasta, gente, mega poderosa, na parte de dar brilho, de clarear, de limpar, né? As suas panelas, suas louças, certo? Então, meu sabão já tá ralado, né? Pra dar uma boa adiantada aqui. Eu sempre procuro ralar nessa parte aqui, ó, mais fininha do ralador, porque derrete bem mais rápido, certo? Vou tá acrescentando aqui no meu panelão, olha, esse sabão que eu tô usando, ele é da IP, glicerinato, tá? E agora eu vou tá utilizando aqui uma colher bem generosa do nosso sabão em pó. O sabão em pó, gente, faz toda a diferença, tá? Nessa pasta aqui, nessa pasta, certo? Uma colher é o suficiente, ó. Também vou tá acrescentando duas colheres de açúcar. Uma colher aqui, né? Vou lá pegar mais açúcar pra gente colocar. Mais uma colher aqui, olha, do nosso açúcar. Então, duas colheres do nosso açúcar refinado, certo? Aqui eu tenho 500 ml de água, vou pegar mais 200 ml. Total 700 ml de água, certo? Agora, meus amores, eu vou levar aqui para o fogo, tá? Toda essa riqueza, tá? E daqui a pouco eu volto com vocês pra gente tá dando continuidade na receita, ok? Olha, meus amores, já tá praticamente derretido. Só tem alguns gruminhos, vocês tão vendo? Rapidinho dissolve. E se você não quiser gastar gai, meus amores, pra dissolver o sabão, é só você deixar de um dia pro outro, tá? Esse sabão descansando aqui em 700 ml de água e você deixar descansando. No outro dia ele vai tá completamente todo derretido, certo? Olha só, já dissolvei, eu vou desligar meu fogo, né? E vamos tá dando continuidade aí na nossa receita, certo? Aí agora aqui eu vou mexer um pouco, né? Pra ele dar uma esfriada, que ele tá muito quente. Meus amores, não existe sabão em pasta mais fácil do mundo do que esse, gente. Esse é o mais fácil do mundo, é esse aqui. Por quê, gente? Vocês viram aí, só pegou dois produtos e uma receita, gente, bem baratinha, viu? Por quê? Foi um sabão, né? Como vocês viram aí. E foi também, gente, duas colheres de noz de açúcar e também uma colher de sabão em pó. Então, pegou aí três, né? Na verdade, foi três produtos, né? Vocês veem aí, gente, é um produto que vocês têm em casa, não tem? Tem. E outra coisa, se você não tiver o sabão e se você tiver... Sabe aquelas velinhas de sabonete? Vocês podem tá fazendo, só que precisa de bastante velinha, né? De sabonete. Ou um sabonete também, vocês podem utilizar no lugar do sabão, se você não tiver o sabão, certo? Olha isso, que lindo, gente. Já tá pegando a consistência, ó. Já tá ficando grossinho. Olha que coisa mais fofucha do universo, gente. Então, pra mim, gente, não existe sabão mais fácil do que esse. Esse sabão em pasta, tá? Esse é em pasta. Tá bom? É legal você já colocar nos seus potes, num pote certinho, né? É pra você ficar utilizando, tá bom? Mas ele é um sabão em pasta, mas ele é bem firme, tá? Ele não fica aquela coisa mole, não. Ele fica bem firme mesmo. Olha. Bem consistente, não tá não? Olha isso. Ó. Tá bem consistente. E agora, eu vou colocar aqui um corante, mas o corante é opcional, certo? Olha isso. Vocês estão vendo a riqueza? Olha, eu vou colocar nesse pote aqui. Esse é um pote de requeijão, gente, ó. Eu utilizo, né, e eu guardo... Eu utilizo e guardo. Olha isso. Olha que sabão perfeito. Esse pote, ele tem 500ml. Vocês estão vendo a riqueza disso? Outro pote aqui, ó, de riqueijão, cada um 500ml. Olha. Tá um vento. Vocês estão vendo a câmera balançar aí o vento, gente? Hoje aqui tá um vento gostoso. Olha isso. Vou deixar aqui essa quantidade na panela. Porque é muito sabão aqui em volta, olha. Todo esse sabão nessa panela que vocês estão vendo, já dá pra limpar muito a panela, gente. Olha. Olha isso. Tá vendo como ela tá? Então, isso aqui que tá aqui dentro da panela, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Dá pra limpar muito, muito a panela. Me rendeu quase... Dos potes, né? Bem cheio, ó. Vamos lá, né, meus amores? Começar aqui com a limpeza. Então, olha a situação, tá vendo? Então, vamos limpar aqui. Temos essa também que tá bem zoada, olha. Sem brilho. Pura gordura, gente. Olha isso aqui. E vocês vão ver como vai ficar toda essa riqueza, viu? Com o nosso poderoso aqui, olha. Olha isso. Já está, gente, bem firme também. Entende? Olha isso. Tá bem firme já, olha. Vocês estão vendo? Olha a riqueza disso. Ó. Muito sabão, né, não? Olha. É sabão pra dar no pau, gente. Olha, bem lisinho. Olha a perfeição. Entende? Então, olha só. Agora, eu vou passar mais um pouco aqui. Passar mais um pouco, né, do nosso sabão, ó. Gente, espuma que é uma loucura. E já vou passar aqui, olha. Nesse caso aqui, minhas lindas, tá muito zoada, viu? O alumínio. Ele tá bem zoado, tá bem escurinho, né? Aí, nesse caso aqui, eu vou deixar uns três minutos, olha isso. De três até dez, tá? Olha. Nesse caso aqui, eu acho que vai ficar dez minutos aqui agindo o produto, viu? Porque quando tá assim, gente, ele demora um pouquinho pra clarear. Certo? Então, aí eu vou deixar agindo o produto aqui. Vou passar em todas as panelas, olha. Pura gordura e tá bem roxinho também. Olha, aqui também, olha. Como que tá muita gordura, aí eu faço isso aqui, olha. Por que eu faço isso aqui? Pra não enxocar a minha buchinha, tá? De gordura, né? Aí eu faço isso aqui, esse processo. Deixo aqui agindo. E volto com vocês daqui a pouquinho. Fica aí, não corra, minhas lindas. Não sai assim, ó, correndo. Tá bom? Continuindo o vídeo, já vai deixando o like aí. Certo? Voltando, meus amores. Vamos dar continuidade aqui, né? Vamos limpar essas panelas. Vamos deixar só uns luxos, né? Eita, que pasta boa. Essa é boa. Olha só, minhas lindas. Ó. Tá vendo como clareou, ó? Tá vendo? Clareou bastante, não? Ó. Ó a sujeira aí, ó. Tá vendo? Deu uma clareada boa. Por isso que é bom vocês deixarem de molho, viu? Eu deixei 10 minutos. Por isso que é bom. Vocês deixam de molho, ela clareia bem rapidinho. E dá uma passadinha pra lá, uma passadinha pra cá e fica tudo os luxos. Eu sei que as minhas amigas gostam de panela brilhante. Eu quero agradecer as minhas amigas, gente, que estão aí no canal fazendo as nossas receitas, né? Eu tenho uma amiga, gente, que elas estão tudo anotando. Todo produto, né? Todo passo a passo. Elas estão marcando no caderninho. Ai, gente, eu fico tão feliz, sabe? Muito feliz mesmo. Olha como fica lindo, né? Olha isso, gente. Que coisa linda, olha. Olha por fora como que ficou. Olha dentro. Saiu todas aquelas manchas, vocês estão vendo? Tá vendo que vale a pena? Vale muito, muito a pena vocês fazerem. Olha essa aqui, ó. Só passar assim, ó. Já solta, tá vendo? Olha isso, como solta o queimado. Porque queimado é tão difícil de tirar, minhas lindas. Quando você taca a buchinha ou o bombril, ela não sai, não. Fica raspando, né? Na sua buchinha. E aqui, com essa pasta, gente, você só passa a buchinha com o bombril. Só a bucha com o bombril. Do jeito que você quiser utilizar, né? Aí, rapidinho solta. O açúcar, ele entrou aqui na nossa pasta como... Como uma glicerina, certo? Então, ele protege aí nossas mãos, né? Pra não ficar ressecada. Então, é muito, muito bom. E o nosso sabão em pó, gente, ele entrou aqui, né? Nessa receita como um clareador, certo? Um bloqueador. E ele dá um brilho no alumínio, olha. Olha aqui, ó. Tá vendo o brilho? Olha isso. O brilho é incrível. Vocês estão vendo? Então, vale muito. Vamos dar a pena vocês fazerem. Que é só o filagre mesmo no alumínio. E fica ligadinha, tá, minhas lindas? Que amanhã é dia dos beijos, tá? Eu tô com a lista já enorme. Eu vou... Mandar beijo pra vocês. E olha os luxos disso. Vocês estão vendo a lucinha aqui, ó? Olha que riqueza. Olha isso, gente. Toda clarinha. Só os luxos, não? E agora eu vou dar o brilho aqui, ó. Nessa tampa. Que ela também tá bem zoada. E é isso, né, minhas lindas? Vocês viram aí que a nossa pasta funciona. Que é uma maravilha. Né? Dei uma boa adiantada. Essa panela de sabão. Gente, se eu fiz o sabão, vocês viram aí, né? Ela tava bem zoadinha também. Quando a gente faz o sabão, ela fica roxinha, né? Mas dei uma boa adiantadinha. Certo? Senão o vídeo fica muito longo, né, meus amores? E eu conto com a ajuda de vocês, tá? Vamos fazer esse produto. Porque as nossas amigas merecem, né, gente? Faça aí pra você dar de presente pras amigas, pra sua família. Certo? E outra coisa importante. Vamos compartilhar, né? Porque as nossas amigas aí, dona de casa, merecem que vocês compartilhem. Pra chegar até elas, né? O nosso produto aí, milagroso, gente. Então vale muito, muito a pena vocês compartilharem. E vocês fazerem o produto, certo? Olha que coisa linda, meus amores. Meu Deus do céu. Muita loucura, não é não? É muito brilho pra panela só. Olha isso. Que perfeição, olha. Gente, eu fico chocada com os luxos, olha. Meu Deus, eu fico feliz demais da conta, gente. Pensa na felicidade. Eu passei só uma mãozinha, tá? Aqui nessa panela. Olha isso. Que belezura. Olha os brilhos. Gente, é muito brilho com a panela só. De verdade mesmo, né não? Olha isso, meus amores. Os brilhos. Olha as nossas tampas. Ficou todas assim, gente. Só esses luxos. Certo? Nossa chaleirinha, vocês viram aí. Que ela tá voando o borogodó. Ficou esse brilho espelhado. Olha isso, gente. Olha esse brilho. Com a pena. Esse produto aqui, olha. Que famoso milagre aí, olha. Olha a cor desse produto. Que lindo. Não ficou lindo? Então, vale a pena vocês fazerem a nossa pasta aí. Milagrosa. Que ela vai deixar suas panelas aí. Se esluxo aí, ó. Tá bom? E é isso aí, minhas lindas. Vamos fazer, né? E vamos compartilhar com as amigas. Certo? Então, meus amores. Esse foi mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Gostou? Compartilha, né? E outra coisa, gente. Quem tá chegando no canal e não é inscrito, se inscreva. Que eu agradeço imensamente a cada um de vocês. Certo? E é isso aí. Fique todo com o Pai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique todo com o Pai do Céu.